Nós estamos aqui na cidade de Alcantil com o Tiago, que é técnico do Empreender aqui na cidade e hoje estão sendo entregues contratos do Empreender Paraíba para o comércio local. Tiago, momento importante para os comerciantes da cidade de Alcantil, que estão participando desse contrato Empreender Paraíba. Você poderia explicar um pouquinho de como está sendo feita essa entrega dos contratos hoje e qual o objetivo? Bom, Juscelio, hoje a gente finda esse ciclo do Empreender Paraíba aqui em nosso município, que se iniciou no começo do ano, com a ida do prefeiticista João Pessoa buscando essa parceria e hoje tem a concretização desse objetivo que é as assinaturas dos contratos. Então hoje o nosso comércio fortalece com essa vinda desse programa e a gente sempre lutando para a melhoria do comércio local. E Tiago, é importante para o comerciante porque ele terá condições evidentemente de fazer o investimento no seu comércio e facilidades no pagamento do empréstimo. Isso, são seis meses de carência a depender do empréstimo concedido. Alguns comerciantes têm o prazo de dez meses e tem o prazo de 30 meses a 40 meses a pagar. Então é uma boa ajuda que faz com que nesse período de crise que a gente vivencia, a gente possa melhorar com essa ajuda financeira concedida pelo Empreender Paraíba. Pastor Alessandro, um momento importante, a concretização desse contrato do Empreender Paraíba para o seu comércio. Sim, sim, muito importante e eu já quero expressar aqui a nossa gratidão a todo o empenho da Prefeitura, da equipe do Empreender aqui de Alcantil que nos instruiu, que foram pacientes em nos orientar. Todo o processo foi bem explicado, bem orientado e hoje nós estamos aí com essa alegria no coração de ser contemplado e poder investir na nossa cidade. Nós temos visto que é necessário e quando a Prefeitura de uma cidade se preocupa em ajudar os seus comerciantes para o desenvolvimento da cidade nós também ficamos alegres porque vamos ter esse desenvolvimento de uma forma geral. Todos pensando no propósito do crescimento de Alcantil. Pastor Alessandro, nós ainda estamos em meio a uma pandemia da Covid-19 o que dificultou muito a questão do comércio também, sobretudo. Então, o Empreender Paraíba chega em uma hora boa em que o senhor vai poder investir aqui no seu comércio local como as pessoas estão acompanhando nesse momento as imagens do seu comércio e o Empreender Paraíba vem num momento oportuno. Exatamente, oportuno. Nós temos passado por essa dificuldade, infelizmente e tem me ajudado e vai me ajudar porque a gente trabalha com delivery os irmãos aqui, as pessoas de Alcantil já sabem isso vai me ajudar na aquisição de motos para poder a gente atender melhor toda a nossa equipe porque a gente sabe que não pode ter aglomeração e aí vai ter todo esse apoio de a gente poder atender os nossos clientes de forma delivery, com mais rapidez, com mais facilidade. Então, chegou realmente no momento ideal. Música Música